E aí galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje, galera, a gente vai estar falando das novidades do Free Fire, principalmente o Free Fire Brasil, né? Pra quem não sabe, aqui eu sempre trago novidades do Free Fire, tanto o Brasil como o da Indonésia, que é onde saem os primeiros lançamentos. Galera, como você viu aí no título, é a respeito da nova skin do carro esportivo, tá? E já os irmãos belgas fizeram um vídeo falando sobre que ela não vai ir pro Brasil e tal, Mas o que você acha? Será que ela vem pro Brasil ou não? Você já viu a nova skin? Você viu o vídeo? Bem, tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, beleza? Galera, eu vou estar trazendo aqui já de início o vídeo que foi divulgado lá no YouTube da Garena Indonésia, onde mostra aí a skin do novo carro, beleza? Vamos rodar ele aí. Galera, como vocês viram aí o vídeo, né? Bem interessante, bem bacana, eu só coloquei uns pedacinhos aí pra não poder pegar uns direitos autorais aí da Garena, beleza? Mas então, galera, vamos aqui, eu tô aqui atrás aqui, ó, com a... Aliás, aqui atrás, com o meu Bluestacks aberto, eu vou estar iniciando ele aqui pra gente ver que é a novidade que apareceu no Free Fire Brasil por enquanto, tá? Depois eu vou mostrar o Internacional da Indonésia com as novidades. Bem, primeiro aqui, quando a gente abre, a gente já tem aqui a Águia Branca, que é a nova skin que tá disponível aqui pro Brasil. A Águia Branca com acesso é antecipado 999 diamantes, ou depois do dia 14 ela vai pra mil e... para... Ela vai pra mil e quinhentos diamantes. Eu, sinceramente, acho meio caro essa coisa. Vamos ver como que é essa skin? Vamos clicar aqui em comprar agora e a gente vai ver aqui mais ou menos como que ela é, tá beleza? Bem, galera, então aqui tá a skin aqui, né? Vamos deixar ela aqui, vamos tentar aumentar mais aqui, galera. Deixa eu tentar pôr aqui na tela toda aqui. Você pode ver aqui os detalhes dela, branco e tal, com essa... tipo uma águia aqui, um símbolo de águia no peito dela. O que eu achei interessante nessa skin, olha a semelhança com a skin do Assassino das Sombras, cara. É muito parecida, não é mesmo? Só muda, eu acho que é a cor. O Assassino das... ah, tá aí o desenho, né? O Assassino das Sombras, ó lá, ó. Ele tem aquele redondo ali em cima, ali, sei lá. E aqui, esse aqui já é diferente um pouquinho. Mas é isso aí, antecipado 999 ou mil diamantes. Se não for antecipado, vai ser esse valor ali de 1500 diamantes, galera. Não sei se compensa não, hein? Então, essa é uma das novidades. Vamos voltar aqui, vamos ver o que tem mais. General da Estrela, General Estrelas, a Marionete. Nós fizemos um vídeo a respeito dessa skin aqui. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? O vídeo que nós fizemos a respeito dessa skin. A gente lançou até primeiro, né? Porque a gente viu lá no servidor da Indonésia. E mostramos aqui primeiro, tá? Então, se você não viu, vai estar aqui no card, ali em cima, beleza? Então, isso foi o que veio aqui. Então, não veio o carro. Vamos clicar aqui na loja. Vamos ver aqui na loja se tem. Só tá a águia branca, né? A skin Caixa da Estrela, Marionete, bralá. Não veio nada. Então, novo aqui, ó. A skin tá aqui. É aquela mesma que a gente tava vendo agora em um pouco. Beleza. Isso aqui no Free Fire Brasil. Mas, no servidor da Indonésia, lá já tem o carro pra comprar. E eu vou entrar agora aqui no servidor da Indonésia pra gente ver, tá? Beleza? Deixa eu abrir aqui o Free Fire da Indonésia aqui. O servidor da Indonésia. Deixa eu sair aqui. E vamos entrar lá nele, beleza? Já a gente volta. Bem, galera. Agora a gente tá entrando aqui, ó. No Free Fire... Aliás, desse lado aqui, né? A gente tá entrando agora aqui no Free Fire da Indonésia. É... Da Tailândia. Aliás, esse meu tá na Tailândia. E aqui, eu tinha mostrado no vídeo passado. Essa parte aqui, ó. Essa parte que tá aqui atrás, ó. Tava mostrando o quê? Que vinha um ticket. Tava preto. Que eu não sei ainda pra que serve esse ticket aqui. Tava preto. As novas skins aqui das armas. Ou o Águia Branca, né? Que é aquele personagem... Aquela skin nova. Também tá aqui. E... Tá aqui ela. Aqui ela já lançou do dia 13 até o dia 17. Pra você comprar ela também por 1999. Diamantes. Ou no Speed Royale, tá? Não é Diamante Royale. É dentro do Sorte Royale. Eles colocaram também o Speed Royale. Então, o que que eu acho? Que aqui no Brasil vai vir também. Vai ter alguma atualização. Eu acho que daqui pro final de semana. Ou até mesmo depois, na próxima semana. Vai ter essa atualização aqui. Onde eles vão lançar essa nova skin aqui no Brasil. Não é possível que eles não lance, né, cara? E aqui, agora que foi lançar. Lá na Indonésia. E na Tailândia. Agora que foram lançar o capacete. Coisa que nós brasileiros já temos ela aqui na nossa loja, né? E agora que eles lançaram por 299 diamantes. O que mais que tem aqui de novidades? Essas skins aqui que a gente tem aqui no Brasil. Carnaval. Aqui na loja. Quando você entra na loja. Primeira coisa que aparece é o carro e o capacete. O capacete por 299. E o carro por tentativas. Você pode tentar lá no Sorte Royale. Por 60 diamantes. Ou por 1.999. Você compra ele direto, tá? Então essas aqui são as duas novidades aqui. Aqui não tem mais nada. Vamos voltar aqui. E vamos lá no Sorte Royale. Para a gente ver a novidade que está lá. Que é o Speed Royale, galera. Aqui, ó. Eles lançaram aqui, ó. Speed Royale. Você está vendo ali, né? Olha lá. Lá no cantinho lá. A setinha do mouse lá, ó. O Speed Royale. Onde você tem aqui para girar e tentar pegar o carro. Dentro do Speed Royale. Vem aqui, ó. Tem os óculos. Essas coisas aqui que lançaram aqui, ó. E eu acredito que são várias coisas que tem até no Brasil, né? Essas coisas tudo aqui que tem no Brasil, velho. Então, eu girei já. Aqui, ó. Eu girei oito vezes, tá? Essa conta é nova. Eu girei oito vezes. E não consegui o carro. Aí eu parei por aí. Eu falei, não. Vou deixar aí mais para frente, hein? Porque se esse vídeo tiver 100 likes, eu vou voltar aqui e vou girar esses mais 10 vezes aqui. Para tentar pegar esse carro. Não é possível que a gente não vá pegar esse carro com as 10 giradas. Porque ele fala aqui, ó. 10 mais 1 é igual a 600. Quem sabe a gente pegue o carro, beleza? Então, se esse vídeo tiver 100 likes, é uma meta pequena. 100 likes. Eu volto aqui e vou girar para a gente ver esse carro andando. Olha aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Tipo um turbo que tem aqui atrás. Ah, não está dando de ver ali, ó. Olha lá, ó. É tipo um turbo que tem aqui na traseira dele. Olha lá, ó. Olha só que massa, velho. É muito bonito, velho, essa skin do carro. E também, aqui no caso, você pode girar por 60 ou pode comprar ele lá na loja, como eu falei, direto, tá? Então, vamos ver o que tem mais aqui. Aqui é as armas. Aqui é... Vamos ver o que veio aqui no Ouro Royale. Aqui não mudou nada, tá? Mesmo as coisas que já tinha aqui mesmo, tá? Então, galera, esse é o vídeo onde eu queria trazer aí, principalmente falar a respeito desse carro aqui, dessa nova skin do carro, beleza? Então, se você quer ver eu tentando usar ele, andar com ele aí, antes que saia no Brasil, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo, beleza? Bem, essas são as novidades do vídeo de hoje, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like, compartilha esse vídeo. E, é claro, me segue lá no Instagram também e no canal da NimoTV, que eu estou jogando com essa conta aqui do servidor da Indonésia, Tailândia, dentro das minhas lives na NimoTV. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, passa lá, segue lá a gente, manda umas colas lá, entre lá que a gente explica como é que funciona, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus. Fui!